Bem-vindos a mais um Ask Box. Hoje vamos responder perguntinhas pessoais, perguntinhas sobre carreira e várias coisas que vocês têm dúvidas sobre a nossa vida aqui. Eu amo que você, desde o último vídeo que eu peguei, que você faz esses dois movimentos, você tá tentando inventar outros movimentos na mão pra não ficar previsível. Eu sou cheia de... Movimentos. Cheia de movimentos. Oi, eu sou a Tata, am Shady. Oi, eu sou a Alivoy. E nós somos o Drag Box Am. Drag Box Am. É, Gata, mais um conteúdo nascendo e esse quadro aqui que resolvemos fazer novamente. A segunda-feira virou realmente o dia da repescagem, né? Repescagem. Repescagem. A segunda-feira é o dia da repescagem. Fizemos o desmontando semana passada. Foi um sucesso. Se Deus quiser, foi um sucesso, gente. Porque se não foi, você já sabe que não volta. Como eu digo é isso? Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês logo no começo desse vídeo que é muito importante mesmo. Se você gosta de consumir os nossos conteúdos, a gente tá postando vídeo todo dia. Gente, se inscreve no canal, mas o mais importante é você ativar o sininho de notificação. Porque aí, ai, mas eu não sei, tem dia que é de manhã, tem dia que é de noite. Ativa o sininho que você não vai perder nenhum vídeo. Aí, deu lá na notificação, você não joga a notificação pra fora. Você não pode assistir agora, você deixa a notificação lá pra você lembrar mais tarde. Entendeu? Então, ativa o sininho. Eu sei que muita gente fala, tipo, do YouTube, ah, pipipi, papapote. Mas realmente é uma das coisas mais importantes que é pra você não perder nenhum conteúdo e tá sempre assistindo e engajando as mamães. Mas na dúvida, domingo, segunda, quarta e quinta sai às seis da tarde. Terça, sexta e sábado sai meio-dia os conteúdos aqui no canal. Então, se você quiser ter uma certeza de quando sai, são esses horários aí. Aí você se programa aí na sua casa. Mas tô feliz de fazer o Ask Box. A gente gostava muito de fazer esse quadro. E vai ser legal vir aqui de vez em quando, trazer umas perguntinhas de vocês. Porque eu acho que da última vez que a gente fez pra cá, muita coisa mudou. A gente já é outra pessoa também, né? Mais um ano aí. Já mudei, já mudei. Pior que faz um ano que a gente fez o último. Faz um ano? O último foi quando a gente foi fazer o teatro ao vivo. Que saiu no dia do teatro ao vivo. Verdade. Então vamos ver o que vocês têm pra saber sobre nós aí. Ó, já levaram uma fofoca pro canal e a pessoa da fofoca não gostou? Já. Uau. A pessoa fez stories, marcou a gente, esculhambou. Mas não demos palco. Ah, bebê. Aí, não. Ah, eu achei que era fofoca, tipo... Ah, e contou uma fofoquinha de... Não, bebê. A pessoa tá falando em relação aos conteúdos de fofoca, sim. Ah, já, já. Ah, gente, mas assim, eu vou ser bem sensora com vocês. Como a gente tá fazendo vídeo pra engajar em cima, a pessoa também tem o direito de não ter gostado. Aí a pessoa foi lá, respondeu, falou o que tinha pra falar. Ah, eu também não falei nada, porque a gente começou dando a nossa opinião não solicitada aqui, né? Então, assim... Não, quem começou foi ela, que resolveu botar na internet a opinião dela. Aí a gente foi e deu a nossa em cima, baseada na que ela deu primeiro. Você sabe que o povo vai ficar nos comentários... Ai, quem que é? Ai, quem que é? Não vou falar. Ai, gente, quem acompanha sabe. Quem acompanhou direitinho sabe. Mas assim, no fim das contas, gente, realmente a gente não vai ficar batendo boca. Não vou ficar... Não, depende também. Ah, não sei. Mas com essa aí a gente não quis bater boca. Mas pode ser que com outra pessoa a gente queira bater. E aí? É, também a gente não teve vontade, mas assim... É porque era uma fofoca tão chata, tão sem graça. Nem era. Tinha mais coisa... O pior que dá fofoca, tinha mais coisa por trás. Se a gente tivesse respondido... É que na época a gente ainda não fazia esses vídeos de fofoca semanal. Isso! Foi o vídeo normal do canal. Se fosse de fofoca, a gente tinha feito a réplica sim. Hoje em dia, eu acho. Também já passou, né? Eu, hein? Vamos ver. Qual a próxima viagem internacional? Canadá. Gente, não tem ainda nada certo. Estamos na fase de planejar e de ver. Mas acho que vamos para o Canadá. Da próxima vez eu já fui, como vocês sabem, fiz o intercâmbio. Muito contrariada, porque eu sinto que eu não consegui aproveitar Nova York ainda, 100%. Gente, vocês colocam na cabeça da Tata uma coisa. Comenta aí, me ajuda. Ela quer ir só pra Nova York, todo ano. Não, eu não quero ir só pra Nova York. Só pra Nova York. Começa que a gente não vai conseguir viajar todo ano porque a gente não é herdeira. Não, uma vez por ano a gente consegue. Ali pra Sorocaba, Osasco. Não, uma vez por ano a gente consegue. Lá em Horebe. Viagem internacional uma vez por ano? Uma vez por ano. Nossa, bebê. Então vamos soltar dois vídeos por dia aqui pra ver se a gente começa a bater dinheiro. Não é, querida. Ano que vem estaremos indo pro Canadá. Não sei, não. Queremos. Talvez. Sim, porque é uma prioridade. Nossa, conhecer o mundo. Desbravar a cidade. Prioridade sua, né, porra? Porque quando acabar os países que eu quero visitar, eu não quero. Bebê, o mundo tá acabando. A gente tem que viajar. Tem que ir nos cantos que você sabe que gosta já que o mundo tá acabando. Então, por isso que eu decidi a gente ir no Canadá que eu sei que você vai gostar. Aí depois a gente vai pra Flórida, que lá tem a Disney. Bebê, gente, ela só quer ir pros Estados Unidos. Fala pra ela. Foi tão difícil, cara, tirar o vício. Fala pra ela que existem outros países que são tão legais ou até melhores. Não, ó, eu... Vamos... Óbvio, gente, isso fica zoando. Mais um dia a gente vai. Mas eu quero primeiro conhecer os básicos. Eu sou um pouco básica. Quero ir na Disney. Não, mas o próximo é pro Canadá. Não, eu quero ir em Canadá, Toronto, Tóquio. Vai ser tudo. Aí a minha ideia era ir durante o inverno, né, pra ver a neve. Mas acho que não vai rolar, não. Vai ter que ser no verão mesmo. Mas aí tá tudo bem também, né? É sobre isso. Por que essa pergunta é endereçada pra você? Eu fico calada? Eu saio da sala? Olha, como surgiu esse amor pela culinária? Eu podia falar do meu amor pela culinária. Gente, na verdade, não foi de uma forma muito bacana, tá? Quando tudo começou, eu tinha seis anos de idade. Vai parecer que é fique, mas não é não. Eu já contei essa história. Vai, Lady Gaga, conta. Tava lá na Torre Gêmecaína e a Lady Gaga veio. Mas a minha mãe, ela tinha um toque com limpeza. E ela tinha uma mesa de madeira, que ia um vidro em cima, e era aquelas mesmas que tinham a beirada de madeira. Aí tinha um vão ali, que acumulava sujeira, né? Aí ela foi erguer esse vidro pra limpar o vão, e na hora de descer, pá, caiu e quebrou. Quebrou em cima do pé dela, ela cortou o tendão do pé, e ficou com as pernas pra cima durante uns dois, três meses. Eu tinha seis anos. E aí, meu padrasto trabalhava fora. E eu ficava com ela, né? Quando eu não tava na escola, eu ia pra escola. Aí quando eu não tava na escola, eu ficava com ela. E aí eu ficava indo pegar as coisas na cozinha pra ela, uma água, um negócio na geladeira. Aí foi indo, foi indo, e aí eu já fui evoluindo. Fazia um sanduíche, fazia um aqui, fazia um ali. E quando eu vi, eu fui introduzindo na cozinha. Aí foi assim que eu fui, pegando o gosto, entendeu? Aí depois, quando ela se recuperou e tudo mais, mais pra frente, aí ela ia pra cozinha, eu ia junto, ficava no pé, ficava olhando, pedia pra ajudar. Aí foi aí que eu criei o gosto. Chique. Quem diria, né? Que quando você começa a fazer uma coisa, você cria gosto por essa coisa. Ou então você começa a odiar, de vez. Ou você começa a odiar, se for um trauma, né? Mas pra mim não foi. A próxima é, pensam em diversificar os negócios? Abrir empresa, linha de makes drag? Gente, empresa a gente já tem. Tem que ter empresa, porque quando você vai receber dinheiro... Não é essa a pergunta, né, bebê? Mas eu vou dizer esse lacre. A gente tem uma empresa. Quando é pra pagar as pombas, tem que ser por empresa. Ela não entende as perguntas. Eu tenho que ficar explicando a pergunta pra ela. Entende sim, sua chata. Entende sim, é o meu bolso. Ela quer saber se a gente vai fazer outras coisas além do canal. Não, gente. A gente quer fazer, sim, uma linha de alguma coisa. Não maquiagem, porque a gente não tem dinheiro pra isso. E não vai vender, né? É, a gente pensa em fazer uma linha de camisetas, uma linha de murches. Quem sabe um dia. Ah, mas isso aí também, você fala como se fosse um lacre, isso aí é coisa de youtuber já. Eu acho que as pessoas pensam de coisas mais fora do nosso meio de influência. Tipo, isso aí é muito ligado diretamente. Assim, ah, youtuber vende camisa, vende livro e faz teatro desde que o mundo é mundo. Mas é de uma forma de você diversificar, né? Os ganhos. Aí a gente quer sim. A gente quer também voltar com o teatro no futuro, pra gente ter outras formas de monetizar também, né? E é sobre isso. Ai, mas gente, fazer outras coisas. Além do que a gente já faz, assim, é muito... Muita demanda. É. Que a gente não tem condição a... E vamos ser sincero, eu adoraria ter maquiagem, ter coisa pra fazer e lá lá lá. Mas, gente, quem que vai comprar maquiagem de drag queen? Vamos aqui pra realidade, que a maquiagem é mais endereçada pra o público maior. E a quantidade de drag é muito menor do que uma pessoa normal que usa maquiagem. E vou falar uma coisa polêmica. Eu acho que já tá meio saturado isso de influenciador lançando maquiagem, tá? Porque eu acho que as grandes maquiadoras e influenciadoras do Brasil já lançaram. E já dominaram o... E já dominaram o mercado, e já mostraram pra o que veio, e já investiram dinheiro do caramba, e já tem marcas ótimas. Consolidadas. Não acho que a gente precisa de mais marcas de blogueira, entendeu? A gente poderia fazer uma linha se fosse parceria com alguma coisa já feita. É. Tipo assim, ah, e você quer assinar essa linha do negócio, agora abriu a marca do zero? Isso. Essa é a Bruna Tavares Vies. Meninas, vamos lançar uma linha aqui de produtinhos mais artísticos. Vamos fazer uma collab? Aí a gente ia, né? Mas lançar uma marca mesmo, acho que não. Super, eu acho que na lixa a gente é as primeiras. Quando ela pensa em... Ah, sonhar, nunca desistir, né? Olha como eu tô artística hoje. Ela vai ver esse vídeo aqui de hoje, a gente com essa maquiagem vai falar, olha... Aqui, Bruna Tavares, ó, você não ia amar uma linha de maquiagem com essa palhaça? Ia ser tudo, não ia? Ó, pretender dar continuidade à carreira de atrizes? Olha, gente... Pra não ter que começar a primeira carreira de atrizes. Nunca diga nunca, né? Se vierem oportunidades aí, Alô Globo, se quiser me chamar pra uma pontinha na novela, tô aceitando, né? Você é muito caricato, você solta uma das piadas e cheiria, ó... Alô Globo, não sei o quê. Piada, meu amor, tô falando seríssimo. Nossa! Fiz um papel incrível como Mãe 2, lá em Blogueirinha Feia, tá? Foi super elogiado, gente. Foi, assim, um dos papéis mais comentados, e o povo comentava. Mãe 2, especificamente. Porque o meu, assim, foi o melhor. Então, meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. Atrás de você, só a Lorelay. Só a Lorelay. E aí, gente, é isso. Eu tô aceitando aí novas propostas mesmo, tá bom? Não, é tudo sobre você? Você pegou as perguntas, é tudo sobre você? A hora ele pensa em terminar a faculdade de gastronomia? Eu vou responder essa. Não, vai, porque já foi jubilada. Não terminou o TCC, ela não foi ali atrás. Não, o TCC eu fiz. Para de mentir também. Ah, é o estágio. O estágio. Não estagiou, já foi jubilada. E aí, gente... Acho que já foi mesmo. Pra gastronomia, se ela quiser um dia desistir da internet e fazer um restaurante, não precisa ter diploma. E ela não precisa. O que ano que foi que eu tranquei? Foi 2021? Foi no ano que o canal deu certo. 2021. Sim. Dois, três... É. Acho que não me querem mais, nem se eu quisesse. Não me querem mais. Eu acho que se você fosse lá, você deve ser uma lenda. É. Eu acho que sim. Realmente, a lenda que sumiu e nunca mais voltou. Mas, ó... Eu tenho vontade de fazer uns cursos soltos de coisas pra aprimorar, sim. Ah, fazer um curso só pra aprender massas. Fazer um curso só pra aprender sushis. Mas um curso de quatro horas, sabe? Fez as quatro horas e foi embora. É. Não tem prova? Não quero também. Eu quero uma coisa só pra eu aprender mesmo. Rapidona. Só eu tenho vontade, sim. Não vou dizer que não vou fazer, porque em breve talvez eu faça. E essa próxima é pra mim, então. Qual foi o melhor e o pior prato que a Olive já fez? Amo vocês, mames. Você se atente às suas palavras. Que você almoçar e jantar vai depender da resposta que você vai dar hoje. E do iFood também. Não vem me desemponderar aqui, não. Me ameaçar, botar a comida, usar a comida como arma e tirar a minha voz. Que a minha comidinha é boa. Você sabe que vai fazer falta. Ai, como é que vocês querem que eu responda desse jeito, honestamente, com a pessoa me pressionando desse jeito. Não, pode ser honesta, mas não precisa pegar pesado também. Não precisa acabar comigo também, né? Deixa eu ver, gente. O melhor, eu realmente não consigo pensar no melhor. Vai ter que pensar. Teve um que eu já respondi, tipo, que tava muito bom, que foi... E o pior, sabe como é aquela chata? Às vezes eu tô comendo um negócio e aí eu... Nossa, é o melhor lá 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 que você já fez. Ela, nossa, que exagero. Ela mesma se bota pra baixo. Ela não tem autoestima na cozinha. Ai, eu acho que a lasanha é um sucesso aqui em casa. Eu não acho que a lasanha é seu melhor prato. Isso aí é a manhã que prefere. Tipo, eu acho muito gostosa, mas eu não acho que a lasanha é o meu prato preferido. Teve um que eu fiz uma vez que você ficou gag. Que é qual? Que foi aquela... Vamos ver se foi que eu gostei ou que eu menti. Você gostou mesmo. Foi que era pra ser tipo uma lasanha, só que no lugar da massa eu coloquei batata cozida. Lembra? Não, meu preferido. Foi pra mentir? Não, era gostoso. Mas não foi isso tudo também, não. É que você fez um gag no dia. Ai, bebê, não sei. Eu acho que... Eu falei esses dias que eu gosto muito quando você faz galinhada. Ai, sério? É o favorito? Não. Dá licença, você quer responder por mim? Eu gosto muito da galinhada. Eu gosto muito quando ela faz cuscuz, que é uma vez e nunca, assim. Aí não é meu prato. É porque você quer que seja um prato que demora muita... Prato autoral, meu. Não, nenhum. Que prato autoral você faz? Todos. Qual? Toda receita da minha cabeça, não copio de ninguém. Eu gosto muito dos risotos. Os risotos que ela faz... Não, mas não é o gag. O risoto de limão, assim, com carne... O frango com molho de cerveja preta. É um dos melhores. Já foi. Nossa, você tá muito exigente. Todos que eu falo... Não, não, já sei, já sei. Ela não acha o melhor. Já sei. Eu gosto muito também quando tem hambúrguer e almôndega. Ai, almôndega é hit mesmo. Você gosta mesmo. E é quando é só ela frita, né? Sem ser no molho. Tem esse detalhe também, que é enjoada. Mas esse frango com molho de cerveja preta, acho que eu nunca ensinei, né? Acho que não. Será que eu ensino pra vocês esse? Será que vai vir um quadro culinário novo aqui no canal? Você vai estar montado desse jeito aqui? Eu vou estar montado assim, fazendo a receita. Vocês vão gostar? Não, me deixa calma, não. Deixa de... Não vai estar montando hoje. Mas é isso. Vai ter quadro culinário, sim. E eu vou ensinar vocês esse frango com molho de cerveja preta, que é um sapone. Bebê, você tá ali, Natalinha, na câmera, você tá muito caricata. Olha ali pra sua cara de louco. Cara louca. Ó, e o pior, tem o pior ainda, né? O pior. O pior foi o que ela fez esses dias, que ela botou 3 quilos de sal. Foi o macarrão ainda? Não, mas eu não posso falar, tipo... Eu tenho que falar num prato que deu certo, mas eu não gosto. É, tem um prato que ficou ruim mesmo, não que ficou salgado. Eu não gosto... Eita. Quando ela vem fazer sopa. Ah, bebê, minhas sopas são gostosas. Ai, bebê, é gostosa. Quando eu tô comendo, eu gosto. Mas quando você fala que vai fazer sopa, eu já perco a vontade de jantar. Mentira. Ai, quando tá friozinho, é tão bom uma sopinha. Ai, não inventa que hoje tá frio. Não, hoje eu não vou cozinhar. Não inventa. Não sei, hoje vai ser pedido. Mas, assim, que você entenda isso. É do meu coração, perguntaram pra mim, eu tô respondendo sincera. Não, bebê. Eu tô acreditando. E o que você queria que eu gostasse? Tudo que eu falasse aqui, você ia achar ruim. É que eu adoro sopa, não vou deixar de fazer. Você vai ter que aguentar a minha sopa. Vou comer triste. Ah, e azar o seu. Aí você tem duas escolhas. Ou você come feliz, ou você come triste. Não é uma escolha. É uma escolha. Eu vou me forçar? É. A ficar feliz? Isso. Falar que bom que eu tô tendo essa oportunidade de comer uma sopa feita pelo meu amor. Que ninguém mais no Brasil tem essa chance. Mas eu poderia muito bem estar falando que bom que eu tenho a oportunidade de comer esse hambúrguer feito pelo meu amor, que ninguém mais tem essa chance. Mas tem dia que vai ser sopa. E acabou. É eu que decido o que eu vou fazer, querida. Não é você, não. Agora sobre o trabalho de novo. O que mais e menos gostaram da escolinha do Drag Balm? Eita. O que eu mais gostei, acho que foi a experiência de fazer com plateia. Acho que isso, nossa, é uma coisa muito legal, é muito divertido, fica muito dinâmico lá na hora. O que eu menos gostei... Eu já sei uma coisa, já vou responder então, aí você vai pensando na sua. O que eu menos gostei foi o fato de ter que ir atrás de gente pra fazer. Ah, é a parte de convidados. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês, porque na época a gente tava muito na nossa cabeça, que o povo ficava enchendo no saco, ah, e traz gente fora da bolha da dia. Ai, pipi, 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 pipi. Gente, é muito difícil conseguir ir convidado pra fazer as coisas. E no modelo da primeira temporada da escolinha, dependia de dois convidados por semana. Não me arrependo, é uma escolha que a gente fez. Funcionou, eu acho que a gente gostou de fazer Mas assim, ir atrás do povo É muito difícil Teve gente que marcou, aí teve gente que não pôde Teve gente que teve confusão de agenda Então esse fato de ter que ficar ainda atrás das pessoas E ainda duas pessoas que talvez vá render uma com a outra Chamar duas pessoas que não tem nada a ver Por mais que na hora, se elas são Entreguentas, elas vão entregar ali Aí se chama duas pessoas que o povo não conhece Aí o povo reclama Aí se chama alguém que o povo conhece Aí outras pessoas vão reclamar Aí a gente entendeu que chegou no ponto que sempre vai ter alguém reclamando Então vamos fazer e foda-se Mas isso de ficar atrás, de ficar pensando no nome Foi desgastante É, essa parte de convidados é bem difícil mesmo Inclusive muita gente reclama Não só do nosso programa, mas como a Dia num geral Ai, só trazem as mesmas pessoas da panela Não trazem pessoas diferentes Gente, o Pra Variar é um programa Que todo dia tem convidado E a maioria dos convidados é gente diferente É gente De todos os lugares, todos os nichos possíveis Sabe? E tem muitos outros programas que levam também Mas não é fácil Tem dia que você não consegue ninguém Tem dia que a pessoa não pode Ou a pessoa marca e depois acaba tendo que desmarcar Isso acontece A gente também já teve que desmarcar alguma coisa Por conta de compromisso que surgiu Então assim, é uma coisa muito difícil de lidar essa agenda Isso Então se a gente tem essas pessoas Que são da Dia Que podem ali substituir alguém que faltou em cima da hora Por que não, sabe? Por que isso tem que ser um problema? Eu não entendo, sinceramente Porque no final o que importa é o entretenimento gerado É, todo mundo entregando ali no episódio Isso Tanto faz quem que é o convidado, sabe? E sempre que a gente aparece com as pessoas O pessoal gosta mais Porque você já tem intimidade Porque você já... Então assim, gente, não adianta Eu sei que é uma porcentagem muito pequena Que fica... Gente, mas a maioria gosta A gente vai continuar fazendo o que a maioria gosta É isso aí Tá tudo bem E a Blaine E esse aqui Já teve alguém que encheu o saco pessoalmente de vocês? Ai, teve uma situação aí Que foi bem desagradável, por sinal A gente tava montada num lugar... Chique Chique, né? Com pessoas com mais poder aquisitivo Ai, a gente entrou montada nesse lugar Tinha os seguranças ali na entrada e tudo mais Ai, um senhor Um pouco alcoolizado Um pouco pra não dizer muito Começou a perseguir a gente Nos corredores desse lugar E isso, quando a gente tava chegando Você via que ele já tava no estacionamento Causando com o povo que tava chegando Já tava ali em fernizão E você viu que o povo do hotel que trabalhava lá Não fazia nada Talvez porque era uma pessoa importante Ai, tinha medo de fazer alguma coisa E ser repreendido E perder o emprego E ai, esse homem ficou causando com a gente muito tempo Ai, ele começou a perseguir a gente pelos corredores do hotel Sorte que a gente tava com outras pessoas também Que ajudaram a gente ali no momento Mas ai, a gente falava com segurança Tipo, esse cara tá importunando a gente Esse cara tá falando coisa feia pra gente Ele tava falando umas coisas assim Porque enfim, a gente tava montada, né? Tem toda aquela coisa E ai, o segurança não fazia nada, gente Não fazia nada, 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 nada E ele acabeçou um... Tipo, a gente foi muito caminhando A gente caminhava rápido e o velho vinha atrás Tô perseguindo a gente E a gente parou pra falar com os dois, três seguranças Nenhum deles fez nada Porque devia ser uma pessoa importante Devia ser uma pessoa muito rica Que ai, o segurança também entendo Que o segurança, né, poderia perder o emprego Mas foi muito desconfortável E ai, a gente foi entrar no elevador Ele queria entrar junto no elevador A sorte que tinha um cara hétero com a gente Que ele empurrou o velho Pra ele não entrar no elevador junto Senão ele ia entrar e sabe Deus o que queria fazer Ai, a gente simplesmente O cara, né, empurrou esse velho E a gente subiu e se trancou Eu fiquei muito desconfortável nesse dia Fiquei com medo Fiquei com medo por ser uma pessoa rica Gente, eu sou uma pessoa meio paranoica nas coisas Eu fiquei pensando, ai, é uma pessoa rica E ela vai chamar os contatos dela E vão arrombar aqui nosso quarto E vão fazer as coisas Então eu fiquei com medo mesmo, gente Mas assim Também não quisemos falar nada porque Ai, gente Sabia que não ia dar em nada Gente, pior que gente rica, age Por isso que eu tenho raiva Eu não gosto nem de estar muito perto assim Porque esse povo rico, assim, que tem muito poder Eles agem como se eles fossem donos do mundo E você ou dança no som da música deles Ou você tem que ir embora Então eu prefiro ficar na minha Mas foi insuportável Foi bem chato, assim Foi a pior situação Que a gente já viveu Nesse trabalho A próxima é Qual mídia vocês mais têm acompanhado ultimamente? Eu tô assistindo essa temporada de Masterchef É no YouTube? Eu tava vendo pelo HBO Porque eu tava bem atrasado, na verdade Mas agora eu tô acompanhando pelo YouTube Porque só sai na sexta-feira, né? Na HBO No YouTube sai no dia seguinte E é isso, né? Aí sai na terça Aí eu assisto na quarta Que já tá no YouTube Na quarta Eu adoro o Masterchef por isso Que eles botam no YouTube de graça E aí... Mas mídia é assim? Tipo, na TV, rádio, internet E mídia que... Então é TV, né? Não, é internet Não, é TV Você conta esses canais... É Bandeirantes Que faz o Masterchef É, passa o... Não é porque eu assisto no YouTube Que não passa numa TV Ah, é? Meu Deus Jesus Passa na TV Bebê Passa na Bande? Ai, quem que fala Bandeirantes? Na Bande? Na Bande Quantos anos você tem Bandeirantes? Sei lá Passa na Bande Ai, gente, o meu é a internet Eu sou muito ratinho de internet Depois que a gente comprou ali o PC Game Tem as duas telas Joga games, né? Aí eu fico jogando assim Genshin na tela Joga, assiste série ao mesmo tempo Aí ela pega o celular e fica marcando no mapa Não é no celular No iPad, ela fica marcando no mapa Aí no celular ela fica mexendo no rio Não fico, Bebê Não é assim Ó, gente Deixa eu contar uma coisa Aí depois tá com ansiedade E fala Ai, por que será que estou com ansiedade? Deixa eu contar uma coisa pra vocês Na tela secundária fica série Na tela principal fica o jogo Eu jogo com controle E aí tem um negócio no jogo Que é chamado de mapa interativo Que você marca as coisas E você pode marcar o que você pegou Porque eu tô numa vibe agora De completar 100% nas coisas no jogo Precisa fazer isso? Eu quero E aí eu tô fazendo Porque eu fico distraído Tira a minha ansiedade Tá distraído Super, tira Deve tirar Três telas Deve tirar a ansiedade E aí, quando eu tô jogando Aí, ah, peguei esse negócio Vou aqui no mapa Marco Aí se eu tiver que fazer Eu vou ter que ficar dando alt tab no coisa E eu jogo com controle E ter o iPad do lado pra marcar Já facilita Se eu posso Por que eu não posso usar? Se eu tenho Eu não posso usar? É, tá certa, né? Tá certíssima, gente Eu acho que ela tá certíssima Quando vem o casório Não tem data, gente Estamos com outras prioridades No momento Já debati aqui Que o casamento Vai ser algo caro Se for fazer Mesmo que seja simples Tem um custo Não vai, bebê Você vai cozinhar tudo As comidas Tudo você vai fazer Você ainda é tão cozinheira? No dia do nosso casamento Você vai cozinhar tudo Você vai lavar a louça do casamento? Ah, né? Vamos chamar uma pessoa pra... Aí pra lavar a louça Você pode chamar uma pessoa Pra fazer a comida Não, você pode ser a chefe, então Você só vai mandar na cozinha Você vai assinar os pratos Você não quer nem assinar os pratos No casamento? Não, não quero Eu quero o mínimo de esforço possível Não, mas ó Para e pensa Como que a gente pode baratear isso A gente pega um salãozinho Fechado, pequeno Ah, não é mais no mato Como você queria Bota mato no chão Bota uma graminha sintética E aí Bota o cromo aqui no fundo Que a gente pode Nosso casamento em qualquer canto Aí Contrata um catering Não precisa ser um coisa gigantesco Ou então contrata um chefe Mais dois assistentes Porque não vai dar muita gente assim também Vai ser no máximo umas 20 pessoas Se você acha Se você... E aí É pendrive É, DJ não vai ter Música Não vai ter DJ A gente vai fazer a playlist Não, vai ter uma drag batendo cabelo Vai ser nós Não Vai ter uma drag batendo cabelo Vou contratar a Lorelay pra bater cabelo É que a gente vai contratar, né É isso aí Então, pode ser uma coisa mais intimista Não precisa ser uma coisa Sem mil reais Não, eu já falei Que eu queria intimista Você falou que queria fazer uma festa Não, uma festa intimista Eu quero poder dançar Quero poder beber Quero poder... Ah, e a gente aluga um ônibus Daqueles de fazer... Ah, não quero casar em ônibus, não Casar em ônibus, não A festa no ônibus Ah, que festa em ônibus? Que festa em ônibus? Eu acho que seria hit A festa no ônibus Sim, banca casar Sai baratinho E a bagunça fica lá Você acha que esse salão A gente vai ter que limpar depois? Você tá achando que é o que? A casa da sua avó Que você vai ter que limpar lá depois? Ah, às vezes tem que dar uma limpadinha Jamais Pretende mudar a abertura do canal? Ah, por enquanto A gente não enjoou ainda não Vai ficar essa aí Por um bom tempo ainda Não, não vai mudar não É porque eu falei no vídeo um dia desse Ah, a gente muda a abertura Aí o povo ficou engatilhado Já com medo Achando que eu ia mudar Ah, mas você fala Oi, eu sou a Tatá Em Shade Oi, eu sou a Olivo Será que é isso Que o povo fala? Acho que sim Não, essa não vai mudar não Essa é sempre essa Agora aquela do Essa vai ficar Porque eu ainda gosto Ainda não enjoei Num dia que eu enjoar E a Tatá também, né Que ela também tem que enjoar Aí a gente troca Ah, eu adoro essa musiquinha Não, a musiquinha vai ser essa A musiquinha é ótima A gente mandou fazer essa música, tá? Nossa E aí a gente vai usar sempre essa música Mas pode ser que o vídeo da abertura mude Uma das minhas amadoras preferidas com essa música É quando a gente tava no teatro E a gente fez o áudio E ficou tocando mil vezes E aí quando toca a música E o povo começou a bater palma E a gente atrás da cortina assim Na frequência da música E o povo Pá, 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 pá Gente Ficou assim, né? Não é uma memória pra você Que você não lembra, né? Bebê tá louco Vocês acharam que o povo fez de pandeiro? Achei que ficou Foi E aí subiu alguém E ficou no palco Bicho, você não tem zero memória de como aconteceu o negócio É que ela tava meio doidinha no dia, não Antes de subir Tava Tava coringada Já teve vídeo inteiro que não gostaram e deixaram de postar recente? Já teve vídeo que não gostei e postei Porque a gente, você sabe que a gente é assim Mas nem fala qual que é Senão o povo vai atrás Eu não vou falar qual que é Mas teve um vídeo aí que eu detestei gravar Achei super chato E foi ótimo E foi bem Vocês gostaram Mas eu pessoalmente não gostei de estar nele gravando Já teve um vídeo que a gente gravou nessa parede aqui do lado Quando não tinha esse cenário aqui ainda A gente chegou em São Paulo Que era da senhora dona do Brasil Mas esse a gente já falou aqui Então Porque as pessoas que chegaram depois Ah, mas eu acho que o único que não postou foi esse Porque Ah, falaram que ela era cheia de problemática Essa aí a gente não postou Porque a gente desistiu mesmo Assim Mas teve algum outro Que a gente já desistiu mesmo Já teve vídeo A gente começar a fazer e falar assim Tá chato Não vamos fazer isso não Teve Eu acho que Eu não lembro qual que é Mas de chegar e falar Ai, que chato Mas a gente nem chegou Só gravou um começo, né Então Acho que a gente tentou uns 10 minutos assim E aí desistimos de E a gente pariu outro roteiro na hora Assim Pra gravar Porque não tinha mais roteiro Porque era aquele que tinha, né É isso Qual perfume vocês mais usam? Parece ser cheiroso Somos cheirosos Eu uso voodoo Puro voodoo Do que todo mundo odeia o Cris De drag A gente tá usando O da Natura Que o nome é Essencial Ato E de boy A gente usa o Gucci Guilty E qual que é o outro? Ah, tem o Natura Essencial Ato masculino também Que eu uso às vezes Ai, tem aquele da The Body Shop Que você tá usando bastante Você fala bem que The Gucci Guilty Você ganhou de presente Porque é caríssimo esse perfume Uai, eu não tô falando Se não vão achar que você já subiu a cabeça Gente, mas perfume não custa 20 mil reais Quanto que custa? Ai, uns 500 e pouco Eu acho caro Não, é caro Mas é o valor de um perfume importado comum Gente, pior que perfume Agora eu tô sendo bem sincero Eu não quero dar Ah, eu sou a simplona do campo Ela é a simplona do campo Mas eu gostava muito do arbo Inclusive eu passei muito tempo usando o arbo Porque a hora eu gostava Eu gosto desse E aí, no fim das contas Quando você tá no relacionamento Você tem que normalizar A outra pessoa escolher o seu cheiro Que é o que você vai sentir Porque é ela que vai sentir Mas aí quando eu falo Que eu quero escolher o dela Ela não deixa também Não Aí também não Eu escolho o seu E você se contenta com o que eu usar Mas esse da The Body Shop É tipo um bem cítrico Gente Ai, eu não sei o nome Gente, mas é esses body flash Sabe? Tipo da Virginia Só que cheiroso dessa vez É um body splashzinho Gente, isso aqui eu uso depois do banho Ó, é Fuji Green Tea Desodorante corporal Gente, isso aqui Eu boto depois do banho E é aquele negócio de perfume, né? Você para e sentir o cheiro Mas eu me sinto tão gostoso assim De usar um refrescante assim Gente, isso aqui, ó Ele lembra bastante o Arbo, né? Que é essa coisa mais natureza Mais cítrico Meio cítrico, é É gostoso o perfume assim Para usar depois do banho Tem um da Febo também Que é de limão siciliano Que é bem gostosinho assim De passar após o banho Para ficar em casa Porque para ficar em casa Você não quer usar um perfume muito forte, né? Você quer usar uma coisa Então Para dar uma refrescada só Que não vai deixar a pessoa Que vai te cheirar Você depois vai deixar sem ar Parece aquele Quando você está saindo de casa 5 horas da manhã E tem 3 velhas no carro Cada um com o perfume E o aligado assim, sabe? Ah, é aquele perfume dos Fantasy da Britney Spears Que é o perfume mais justo Que véia que usa fantasy da... Usa Que véia que usa fantasy Bebê, fantasy da Britney Foi um perfume muito bombado Lá no Mato Grosso? Não, no Brasil No mundo todo Lá em Chique Chique Na Bahia Só se usa fantasy Não, mas usava muito mesmo Onde você ia O povo estava fedendo a fantasy Nem cheirando Era fedendo Pensa no perfume que fica Em preguina Nossa, é muito forte esse Quando vai ter vídeo Da Tata cozinhando? Em breve, gente A gente está querendo fazer Aí um... Um distanciamento Assim, de um pra outro Porque você sabe Que a gente não gosta De ficar metendo mesmo Conteúdo toda semana Pra servir uma coisa A mesma coisa A mesma coisa Vai, semana eu cozinhando Semana que vem eu cozinhando de novo Lá 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 E a gente sabe Que vocês estão gostando muito Da... A vibe desse ano É vídeo de comida Aqui no canal, né? Também entrando na era Que vocês gostaram muito De vídeo de comida De provando De fazendo Só falta... Querer vídeo da gente Botando pra fora a comida Cagando com a gente Caga e fala Novo quadro no canal Não, brincadeira Mas vai ter em breve, gente Vai ter em breve Tô animado pra cozinhar Tem umas coisas aí Sendo organizadas A gente quer resgatar Voltando, né? Nessa coisa do resgate A gente quer resgatar Aquela ideia De fazer a pizza Chicago, né? Que a gente prometeu Há mais de ano atrás, eu acho Que o próximo seria A Tata fazendo a pizza Chicago E não teve o próximo, né? Mas agora, graças a Deus Esse quadro amado Por todos voltou Nossa, do sushi Deu muito bom Vocês amaram O vídeo do sushi Fiquei muito feliz Aproveita, quem não viu ainda Vai lá ver eu fazendo sushi E engaja os vídeos Que seria meu Só os vídeos de culinária Tá batendo 100 mil Aqui também, hein, gente? É, seria um luxo Um luxo Por que não fazem vlogs De rolês diferentes E baratos em SP? Tem muita coisa legal Ah, olha Eu dei uma ideia esses dias Da gente fazer um vídeo provando Mas não é só um vídeo provando Ela quer ir comer O cachorro quente Que as pessoas falam Que é o mais gostoso do Brasil Melhor E pra isso A gente precisa fazer Uma pequena viagem E eu acho que vai rolar Em breve, gente É uma minúscula viagem Ali em Osasco Ai, mas é uma viagem Quanto tempo que é daqui? Uns 50 minutos? Menos até, eu acho Dependendo se não tiver trânsito Vocês valorizem Que é uma viagem grande De duas horas Vamos viajar, sabe? Pegar trânsito É, se tiver trânsito É duas horas mesmo Mas a gente quer ir Fazer, começar a fazer Esses vlogs Em restaurantes também, né? Em lugares legais Assim, quem sabe, né? Se vocês gostarem A gente pode trazer Bastante vezes aqui pro canal E aceitamos indicações também Essa é uma ideia aí De ir no hot dog de Osasco Outra ideia de quadro Que eu quero trazer Pra que a gente teve A gente nunca tirou assim Do papel É da gente ir num restaurante Conhecer o restaurante Comer a comida do restaurante E lá a gente vai escolher um prato Pra Oliver reproduzir em casa E aí ela vai tentar reproduzir E tudo mais A gente vai pedir Vai comer o prato E aí eu vou tentar reproduzir Baseado no que eu provar lá Eu acho que seria muito legal E aí a gente que comeu A gente pode falar Se tá parecido Se não tá O que que falta O que que tá diferente A gente quer fazer também Ai, gente, tô muito animado É Vamos pra última pergunta então Vocês estarão na CCXP esse ano? Ai, recebemos Confirmação de credenciamento Esses dias, gente Fomos credenciadas com sucesso Não sei se todos os dias Mas um dia ou outro A gente vai sim, tá? A gente avisa mais nos stories Quando a gente for Ah, é só no seu sonho Que a gente vai todo dia Só se a gente fechar publi Pra todos os dias Aí sim a gente vai todos os dias Ano atrasado E ano passado Era outros tempos Era outros tempos A gente Tá bom Gente, ó Quando a gente foi credenciado Pra CCXP no primeiro ano A Hollywood não era muito animada Porque ela não Assim, de gosto do dia a dia Ela não consome tanto cultura geek Essas coisas e tudo mais Mas quando ela chegou lá Que a gente chegou na Spoiler Night Eu olhei e falei Se a gente vai vir todos os dias E ele também quis ir todos os dias Aí a gente foi todos os dias Aí ano passado ele falou Ah, ano passado foi muito cansativo Não vamos todos os dias Aí chegou Foi todos os dias Porque ele quis ir também Mas ano passado a gente Pelo menos três dias A gente teve job pra fazer Sim Aí o outro foi Spoiler Night E o outro foi um dia a mais Porque teve Se tiver Aí eu vou todos os dias Agora se eu não tiver nada Pra fazer lá Não irei Não conte comigo Eu vou E você vai Então você vai sozinha Gente, vamos deixar Eu sou assim agora Como eu sei que tem coisa Que ela vai mudar de opinião Adianta você discutir agora Sabendo que daqui dois meses Vai ser outra coisa Ai gente, é muito cansativo Aí a gente tem que adiantar Um monte de conteúdo Entendeu? Não vai A gente vai gravar conteúdo lá Provando comidas Da CCXP Não, podemos gravar Em um dia que a gente for Mas não garanto Que a gente vai todos os dias não Tá? Mas é isso Deixem mais perguntas Aqui embaixo Pro próximo Ski Box O que você quer saber Tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo Bye